Estou dedicando esse vídeo para o meu querido irmão Jardel, que ele vai botar no YouTube esse vídeo. Mais um cemitério encontrado. Bem aqui no Piraí, perto da cachoeira Piraí, aí da Elétrica, né? Eu, meu fusquinha, minha menina esposa, meu bebezão lá, a Serena. Vou dar uma mostradinha pra vocês aqui um pouco do cemitério. Esse aqui é bem pequenininho. Olha só. O que? O que? Só são cachorrinhos. Ah, minha esposa está com medo com cachorrinhos dóceis da natureza. Vamos ver essa primeira lápide aqui. Fala. 14 de 5 de 1934. O falecido dia 4 de 5 de 74. Você pode ver que é um lugar bem bonito, aberto, perto das montanhas. Vamos ver se é o próximo aqui. Essa aqui está super velha que eu acho que nem dá pra ver direito. Só um especialista. Olha esse aqui. 17 de outubro, eu acho. 1908. Ah, o Jardel se viesse aqui é o da Pirava. Eu convidei pra ele vir, só que ele está trabalhando. Eu nem fazia ideia que tinha um cemitério aqui. Essas aqui que vocês podem ver são mais novas. As mais antigas são aqui desse lado. Olha ali, ó. Vamos dar uma olhadinha naquela ali. 1927 1920 Acho que 8 Está meio apagado ali. Esse aqui foi um neném. Agora eu vou lá embaixo de volta. Vamos mostrar com as outras ali. Tem uns aqui que são da época que foi construída a hidrática. O que foi, garotinho? Vem cá. Um quarteirão da mais uma família. Ô, garotinho. O que foi? Está tão solitário? O que foi, amiguinho? Olha como ele é amiguinho, viu? Ele está latindo pra mim porque ele quer carinho, né?